Vamos para mais um, esse que eu vou fazer agora é o Bob Esponja. Bom, basicamente o formato dele é um quadrado, de uma forma mais retangular, então a gente vai usar como base uma forma mais quadrada. Passo um traço um pouquinho mais caído para cá, um traço subindo, liguei os dois pontos e a gente já tem o formatinho dele aqui. O que eu vou fazer agora? Nessa parte aqui embaixo, eu já vou fazer uma linha e aqui é onde eu vou definir a roupinha dele. E aqui eu já vou marcar com duas linhas, eu faço duas linhas e aqui eu deixo duas elipses para marcar porque aqui vai ser o pé dele. Faço a mesma coisa do lado de cá, puxo uma linhazinha e deixo uma bolinha para marcar onde vai ser a mão e aqui eu faço a mesma coisa, uma linha curvada e uma bolinha para marcar onde vai ser a outra mão dele, certo? Feito isso a gente já vai passar uma linhazinha bem levezinha aqui no meio. Lembrando que toda essa parte que eu faço com o lápis de cor, vocês podem fazer lápis comum né, mas o ideal é que seja feita bem leve. Às vezes eu faço até um pouquinho mais forte do que eu deveria para poder aparecer no vídeo né, mas o ideal é que essa parte aqui seja bem leve. Fiz isso, eu vou fazer um círculo aqui e aqui um outro círculo, que vão ser os olhos dele. Passo um traçado para cá, aqui eu faço uma outra bolinha também. Vocês vão entender porque essa bolinha, esse traço aqui eu venho para cá e eu volto ele até a minha bolinha. Essa bolinha aqui é como se fosse a bochecha dele. E aí é só descer aqui embaixo e fazer a boca dele. ele tem dois dentinhos né, quadradinhos. E aqui eu posso puxar um. Essa bolinha aqui vem e volta para já fazer o nariz dele. Certo? Marco aqui no meio. Com dois círculos onde vão ser a parte interna do olho dele. E agora a gente vai dar uma trabalhadinha aqui do lado de fora. Bom, para o lado de fora a gente já pode pegar aqui o formato dele. Ele não é uma figura tão lisa né, então a gente faz uns... uns zigue-zague aqui assim, bem levezinho só para fazer o formato dele. Vem aqui, uma linha, volto, fecho para fazer a maneira da camisa. Aqui em cima para fazer a mão dele. Subo, volto, fiz um dedo. Subo, volto, fiz outro. Subo, volto, fiz outro. Subo, volto, fiz outro. Passo um tracinho aqui no meio. Vem aqui e fiz o bracinho dele. O bracinho lá de cá está dobrado. Né? Então... Eu venho aqui e faço a manguinha da camisa dele. Essa mão dele como está dobrada, eu venho aqui e faço um traço para cá. Vem aqui. Nesse formato aqui. E está feito. Partezinha aqui do pescoço dele, a gravatinha. Faço um triangulozinho aqui, um triangulozinho aqui. Vem aqui. E a gravatinha dele está feita. A parte aqui de baixo é só reforçar, né? Ele tem uma cinta também, vocês podem passar a tracejada aqui por dentro. Agora vou reforçar aqui a parte interna dele. Reforço a boca dele. Reforço os olhos. 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 E fazer as pernas dele agora. A gente vem aqui e volta. Faz aqui a parte dos shorts dele. Para fazer o sapatinho dele, ele tem tipo um saltinho. A gente faz um... Como se fosse um U, né? Um quadradinho aqui. E vem aqui por fora. Contorna aqui a nossa elipse. E a gente tem um um colchão aqui para cima. E é só puxar aqui para cima. Para fazer essa partezinha aqui do sapato dele. É bem simplesinho. Faz um tracinho subindo. Puxa ele por fora. Faz de novo aqui o quadradinho. Contorna aqui a elipse. E a gente tem esse sapatinho dele feito. Contorna ali dele. Faço um traço aqui para definir a meia E aí depois a gente coloca umas bolinhas aqui do lado Que ele tem, né? Pode fazer Essa parte aqui não tem um padrão específico E aí está o Bob Esponja feito de uma forma bem simples A gente usou quadrado, círculo, elipse Então não tem muito segredo, certo? O próximo que eu vou fazer agora vai ser o Patrick Bom, o Patrick Ele vai ser basicamente Um círculo A partir desse círculo Vou fazer aqui em cima uma forma mais triangular Posso até deixar mais arredondado Não precisa deixar tão pontudo Porque depois de qualquer forma eu vou ter que corrigir isso Então eu já posso deixar mais arredondado Vai ficar esse formato aqui como se fosse o formato de uma coxinha mais ou menos Eu repito esse formato que eu fiz aqui, né? Esse triângulo meio arredondado Repito ele aqui Eu repito ele aqui Eu passo um traçado curvado aqui no meio também É sempre bom Eu repito Esse triângulo Mais curvado Aqui assim E eu repito ele Aqui O formato dele é até mais simples de fazer do que o do Bob Esponja, né? Por mais que o quadrado em si seja uma coisa simples Esse formato aqui é mais suave para desenhar Então, feito isso eu já defini A cabeça dele Os bracinhos e as perninhas Vamos lá Ele tem uns shorts Esses shorts eu vou fazer uma linha curvada Vem até aqui E faço aqui a perninha aqui dos shorts dele Eu faço do outro lado a mesma coisa E agora a gente vai começar a trabalhar Os detalhes dele A primeira coisa que eu vou fazer É o osso dele Eu vou definir aqui mais ou menos Aqui assim vai ser a boca dele Vou marcar já A boca dele vai ser aqui assim E os olhos dele Eu vou deixar Aqui assim Essa parte aqui de cima Eu vou dar uma alongada Que ele é um pouquinho mais cabeçudo Então vamos lá Boca Traço Faço aqui A covinha Outro traço Fecho aqui E faço a linguinha dele Sem segredo O olho Elipse Outra elipse Bolinha dentro Bolinha dentro E aí está feito O olho E aí está feito o olho E aí está feito o olho A sua manceira dele também A gente faz um traçadinho aqui Meio grossinho E aí está feito a sua manceira Aqui por fora Aqui por fora Eu já posso fazer o contorno dele Então venho Faço até aqui essa parte E aqui eu faço a mesma coisa Faço o contorno aqui do bracinho dele Faço o contorno aqui desse outro braço dele Sempre bom ele deixar Como ele está em cima do perfil A gente deixa aqui um tracinho vazando para dentro Que dá essa ilusão De que ele está meio de lado Contorno aqui Já posso fazer a parte aqui do short dele Fecho aqui Fecho aqui E aí está basicamente Feito Falta só fazer alguns detalhes aqui do short dele Uma estampinha que tem no short dele E aí está feito o nosso Patrick Sem segredo também